Aê, pra todo estado de São Paulo, Brasil geral, tudo nosso, voz de charme tá voltando, é assim ó Eu cheguei É o ronco, é o ronco, é o ronco do mutu da R1 Mas parece uma turbina, parece uma turbina, eu cheguei bem Começa pelo corte de cabelo, que é sempre disfarçado, o Adidas inteligente, o perfume é importado O Invicta é bravo, mas eu penso diferente, hoje eu vou atacar, de Rolex presidente A maré tá favorável, e a gente lança a rede, separa o cavalo branco, e estala o bico verde Tem a vontade entre canto e paredes, mas vai beber de xandão Esquece a realidade, porque a noite é uma ilusão Pensou que a onça tava em extinção, o meu bolso é um prativeiro Animais todos iguais, se tratando de dinheiro Quatrocentos mil curtiu, a foto do Instagram Vai virar atriz pornô, da minha social cam Mas se quer decolar, fica suave E embarca aí na nave Porque o corre é o nosso ofício E o dinheiro é o nosso vício Relaxa e se diverte Aí o luxo, que eu tô te proporcionando Porque a noite não tem fim Tá apenas começando Vem que vem Mas se quer decolar, fica suave E embarca aí na nave Porque o corre é o nosso ofício E o dinheiro é o nosso vício Relaxa e se diverte Aí o luxo, que eu tô te proporcionando Porque a noite não tem fim Tá apenas começando Ae, pra todo estado de São Paulo Brasil geral Tudo nosso Pode chegar e tá voltando E é assim, ó Eu cheguei Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro O que é isso?